Música Fx, 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 Fx E a Cristina Rosa, mãe, está hidratando, não é? Para de hidratar Música 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 Olá pessoal, estamos aqui no estúdio de Censo em São Paulo Fazendo a audição do projeto da Damares, do novo projeto da Damares Estou aqui com o produtor, diretor, o responsável, o grande maestro do projeto Melco Carvalhedo E a super intérprete, a cantora, a mulher de Deus, Damares Eu sou Maurício Soares, sou diretor da Sony Music E vou te falar que é uma impressão incrível desse novo projeto As músicas estão, sem dúvida nenhuma, muito, muito especiais, muito fortes A gente vai ter nesse novo projeto da Damares aí Uma proposta bem pentecostal, bem de raiz Bem dentro do que tudo que você vivenciou ao longo desses seus anos As suas experiências, muitas mensagens bíblicas e os arranjos fenomenais Não posso dar um spoiler mais do que isso Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante Em breve todos esses conteúdos estarão em todas as plataformas digitais A gente está preparando pela gravadora um grande lançamento Uma série de promoções, uma grande divulgação desse projeto E eu tenho certeza que você que curte Damares E até mesmo você que ainda não conhece tanto o trabalho da Damares Vai ser impactado por esse novo projeto Um grande abraço, eu estou voltando para o Rio de Janeiro Impressionado com tudo que a gente ouviu E muito mais do que ouviu, o que a gente sentiu É um projeto de arrepiar E parabéns a essa dupla aqui Que arrebentou, arrebentou mesmo E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Valeu, um grande abraço Eu estou muito feliz Meu coração salta de alegria E eu estou muito emocionada Muita gratidão a Deus Pelos momentos que eu vivi nessa gravação Na escolha do repertório Foi algo assim Único Muito peculiar Da parte de Deus que eu vivi desse trabalho As canções foram enviadas do céu Diante de uma mensagem de Deus que eu recebi Quando estava tudo seco Que nada tocava o meu coração Eu não conseguia preparar o repertório Não conseguia montar as músicas E as coisas não estavam fluindo As coisas não estavam acontecendo Não estava chegando ao meu coração Da forma que eu gostaria Na escolha do repertório Foi então que Deus se revelou a mim Falou comigo de forma muito forte Muito profunda E eu desci Na oraria de Deus Junto com a minha família Meu esposo Nós fomos orar Buscar de Deus fontes Buscar de Deus escape Buscar de Deus Solução Para resolver Aquelas Dar A saída A saída que eu precisava Foi em Deus que eu busquei A saída E eu comecei a ver A água Brotando da rocha Comecei a sentir a chuva caindo sobre mim Na intimidade com ele E pedi para que ele Realmente me instruísse Me ensinasse Me aperfeiçoasse nesse trabalho Eu passei por um processo Muito difícil Muito doloroso Com a pena do meu pai No ano passado E eu achei que eu não ia conseguir Eu achei que eu não ia superar Eu achei que eu não ia conseguir Dar prosseguimento ao meu ministério Diante da pena do meu pai Mas Em Deus eu encontrei Força Renovo Refrigério Para que eu pudesse seguir em frente Então diante de todas as lutas Das tristezas Das angústias que eu passei Da sequidão que eu vivi Na busca Por canções Que tocassem no coração Que me levantasse Aquela situação que eu estava Aquela tristeza em que eu estava Que eu já não tinha mais sonho Não tinha mais vontade de gravar E Deus falou comigo Um dia Como eu falei Como eu mencionei aqui E foi aos pés do Senhor Foi dentro do meu quarto Que eu busquei o Senhor Que eu busquei livramento Que eu busquei a paz Que eu busquei A solução Para aquela sequidão Que eu estava vivendo E de repente Irmãos O céu se abriu E as composições Começaram a chegar E era um mover de Deus Tão grande Ouvindo as canções Na sala de casa Eu e meu esposo Muitas vezes as lágrimas rolando E coisas extraordinárias De Deus acontecendo Então o processo Dessa gravação Não foi fácil Desde o início Quando eu comecei a fazer as guias E entrar no estúdio Não foi fácil Foi um processo Longo Como vocês Vocês que me acompanham Puderam ver Demorou bastante Eu estou aí já 3 anos Sem gravar Sem lançar nada E de repente Deus manda do céu Canções maravilhosas Compositores Quero agradecer Todos os compositores Depois eu vou falar Os nomes deles Nas minhas redes sociais Quero agradecer As intercessões De todos vocês A todos vocês Que me abraçam Que me acolhem Que amam minha vida Meu ministério Minha família E podem esperar Por um projeto Um algo lindo Que o objetivo maior Do meu coração Do nosso coração É a vida sendo tocadas Transformadas Curadas Libertas Eu quero viver Esse tempo de Deus Mais do que números Mais do que sucesso Humano Que isso é consequência De uma vida no altar De zelo De dedicação De seriedade Do ministério Com as coisas de Deus Levar a sério Sucesso é consequência disso Então O objetivo maior Do meu coração É aquilo que Deus quer Que vidas Se entreguem a Jesus Que pessoas Sejam tocadas Transformadas De dentro pra fora Que haja libertação Cura Salvação de almas Que esse projeto Venha ser um diferencial Na sua vida Como tem sido na minha Pra minha casa Pra minha família Tenho certeza Que Deus cumprirá Mais uma vez As suas promessas Na minha vida Porque Ele diz Filha Ainda não acabou Tem um novo tempo Traçado E eu já tenho vivido Esse tempo De Deus na minha vida E você viverá também A minha oração É que você seja Totalmente Tocado Abençoado Restaurado É o desejo Do coração de Deus Deus abençoe vocês Vem aí Meu novo projeto Aguarde Tchau 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 Obrigado.